Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Compre Barato na Internet. Esse vídeo é pra você que tá procurando uma cadeira gamer barata e pesquisou aí se a cadeira da Tec Conforto é realmente confiável. Essa oferta que tá aparecendo toda hora aqui no YouTube, né? Eu acho que aparece em outros locais também, inclusive deixa o comentário aqui onde foi que você viu o anúncio dessa cadeira gamer Tec Conforto. E todo mundo quer saber se tem reclamação ou reclama aqui, se esse site é seguro, se essa promoção é real. E hoje eu vou tá explicando pra vocês o que é esse site, tá? E cara, é impressionante, pois assim galera, isso aqui já tem quase um ano que tá rolando, quase um ano, tá? Você pode ver que o domínio é confortávelpro1.maisshopify.com Guarda bem isso aqui, confortávelpro1.maisshopify.com Que eu já vou explicar pra você o que tem acontecido. Você pode ver aqui que o site tem apenas esse produto, tá? É bem básico, né? É um site pronto, na verdade. Esse .maisshopify.com é um domínio emprestado, é um subdomínio. A Shopify, ela não tem relação alguma com a cadeira, tá? É apenas uma plataforma onde qualquer pessoa pode ir lá e criar uma loja. E se o cara não tem um domínio próprio, ele usa .maisshopify.com Só isso. É claro que a Shopify, sendo responsável pela plataforma, se tiver denúncia, se tiver algo do tipo, eles vão remover o site. Mas até então, pra eles, é apenas um site, tá? Então eles não tem relação alguma com as lojas criadas aqui dentro. É claro, eles são responsáveis. Porém, eu posso ir lá agora, criar um site, colocar um Corolla 2021 e vender por 10 mil. E aí, eu vou comprar? Alguém vai vir e vai comprar só porque tá barato 10 mil? Aí que tá. A gente tem que avaliar o que a gente tá comprando. E se você chegou nesse vídeo pesquisando por essa cadeira, até que conforto, sem ter feito a compra, apenas pra saber se é fraude ou se é real, parabéns pra você. Pois eu sei que a maioria das pessoas vão chegar aqui após ter comprado a cadeira. Muita gente caiu nesse golpe e eu já vou te adiantar. É golpe e há muito tempo já acontece. Olha só. Esse aqui é o nosso antigo canal, tá? Que eu parei ele por questões técnicas, tive que parar. Mas olha só, galera. Eu falava muito aqui sobre fraudes. Isso aqui tudo é golpe. Olha só o primeiro vídeo que eu fiz da cadeira. Há sete meses atrás, tá? Há sete meses atrás. E o nome do site era super confortável. Os caras vão só alterando, vão modificando e o golpe vai se repetindo. Depois eles fizeram a tech conforto, que é essa que você pesquisou. Max conforto, cadeira gamertech e por aí foi. Cara, eles fizeram muitos sites. Foram muitos, foram vários, tá? Toda vez o domínio é deletado, né? Devido às denúncias, eles vão lá e criam outro. Confortável pra um, confortável pra dois, por aí vai. Se eu não me engano, esses camaradas dessa cadeira aqui, esses golpistas aí, são os mesmos que fazem o golpe da maleta de ferramenta, que é esse aqui, ó. É muito parecido. O site é praticamente a mesma coisa, tá? E os nomes são parecidos também, ó. C-PRO1, cadeira confortável, PRO1 e por aí vai. Então, parece que o golpe é o mesmo. Nesse nosso novo canal aqui, na verdade o canal já é antigo, mas falava sobre ofertas, né, e promoções. Eu decidi trazer pra cá o conteúdo pra monetizar. Pois aqui não monetizava, né? Então eu não sou bobo nem nada, já que eu tô falando sobre isso, né? Até porque é um vídeo de utilidade pública, eu tô ajudando você a não cair em golpe. Eu trouxe pra cá. Então, só no mês passado eu fiz quase 10 vídeos, ó, de sites fraudulentos. Tem muito tipo de site fraudulento, além desse. Mas a galera que tá atrás de cadeira gamer sabe que o preço não é barato. E aí você vem aqui, uma cadeira gamer. Vou até aumentar que você não estiver vendo. Você deve ter visto, obviamente, o anúncio. R$ 99,00, cara, e R$ 45,00. Uma cadeira gamer dessa aqui, pessoal. Desse modelo, se eu não me engano. Dessa marca aqui, Eagle. Cara, tá R$ 1.200 e pouco. Ótima vez que eu vi. Só pra você ter uma ideia. Então, acreditar que uma cadeira gamer é R$ 99,00, acho que nem essa parte aqui das rodinhas é esse preço. Aí eu vou dar uma dica pra você que também, já aproveitando o vídeo, tá, pessoal? Cara, nós somos parceiros aqui no nosso site. Nós temos parceria com a Amazon. A Amazon, aquela gigantesca mesmo. Nós somos associados do site há muito tempo. Eu sou associado há anos, tá? E aí eu vou dar uma dica pra você. Inclusive, você ajuda o nosso trabalho também. Se você não comprou ainda a sua cadeira gamer, dá uma pesquisada lá. Clica no primeiro link fixado nos comentários. Você vai cair aqui nessa pesquisa por cadeira gamer. Você vai ver que são muitas as opções, tá? Tá com dinheiro curto, cara? Poxa, acredito que talvez você queira economizar. Então, você vai vir aqui na lateral ou no aplicativo, tá? Quando você clicar, se você já tiver o aplicativo, vai abrir no aplicativo. Se você clicar no link e não tiver aplicativo, vai abrir no site. Você vai descer nessa lateral aqui, ó. E vai vir na opção pra diminuir o preço. Você vai colocar aqui, ó. Que você tem até R$ 500,00 só. De R$ 300 a R$ 500. Você vai clicar aqui. Ele vai mostrar pra você as opções. É claro que nessa categoria de R$ 300 a R$ 500,00, pode ser que as cadeiras que tenham não sejam cadeiras gamers. São cadeiras aí de escritório, né? Mais simples, mas que podem te atender. Você tem um pouquinho a mais pra gastar. O que você faz? Você sobe aqui de novo. Vem na opção de preço novamente, ó. E aí você aumenta um pouquinho aqui. De R$ 300 a R$ 700. Aí você vai ver que são inúmeras as opções, tá? Infelizmente, pessoal. Cadeira gamer é um produto muito caro ainda no país, tá? É muito imposto, né? O custo de fabricação com certeza também deve ser elevado. Mas você pode ver que você encontra a cadeira gamer aí de R$ 599, R$ 600. Você parcela em R$ 10. É puxada ainda? Poxa, mas pelo menos você vai comprar num site seguro que vai te entregar o produto, cara. A Amazon costuma entregar em dois dias, né? Então, tipo assim, eu mesmo a cadeira gamer que eu uso hoje pra trabalhar. E eu trabalho o dia inteiro na internet. Eu trabalho desde 2014 na internet. Então, eu uso o dia todo a cadeira. Eu comprei aqui na Amazon, tá? É um produto que eu recebi em três dias, né? E assim, é certeza de chegar. É melhor do que cair num golpe desse aqui. Então, dá essa moral que você vai estar ajudando a gente. Nós somos comissionados por cada compra, tá? Isso ajuda o nosso trabalho aqui. E é isso. Toda vez que eu denuncio um site aqui, eu sempre recomendo a Amazon, pois é uma loja confiável. E eu vou continuar fazendo esse trabalho, pessoal. Denunciando, tá? Porque, infelizmente... Imagina só, cara. Olha só esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui teve 21 mil visualizações dessa cadeira aí. Isso aqui é a quantidade de pessoas que pesquisaram sobre a cadeira, tá? E quem não pesquisou? Imagina agora a quantidade de pessoas que estão caindo nesse golpe. Então, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Amigos, né? Familiares, pessoas que você gosta. Com certeza pode estar vendo esse anúncio agora, pois está aparecendo aqui no YouTube. Aí já é vacilo do YouTube. Eu acho que deveria ter um filtro maior aí nesse tipo de conteúdo, cara. Pois, cara, é complicado. E eu mesmo anuncio. Eu faço anúncio e eu sei como é difícil anunciar. De vez em quando você tem a conta bloqueada à toa. Por motivo idiota. E os caras estão aqui conseguindo anunciar um produto fraudulento, né? Um golpe descarado aí. Uma cadeira que custa muito mais do que isso. E muita gente está comprando. Acredite. Muita gente está comprando. Se você comprou, comenta aí. Detalhe. Comprou no cartão? Liga na operadora. Perde o Tchard Bank. Urgente. Urgente. Você consegue fazer isso explicando que caiu num golpe, beleza? Tamo junto. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E até a próxima. Valeu. Tchau.